...celestiais de Cristo, crente não se mistura com o mundo, e vereis, e nós devemos entender isso, que a diferença está em todas as coisas, a Bíblia diz que a boca e o rosto refletem do coração, a boca fala que o coração está cheio, e o que nós temos cheio? Eu continuo na próxima terça, porque isso aqui vai longe, isso aqui demora, isso aqui tem cafetal para nós comer bastantes dias aí, tutano, sabe o que é tutano? Quando você tem um bebê recém-nascido, tem que ter o recém-nascido aí, tem que ter o recém-nascido, é leitinho esmagado com bolacha, recém-nascido, leitinho esmagado com bolachinha, com mestrejão, mestreão, mestreão, mestreão e lucião, que vem misturadinho no leite, agora, crente, crente que não é mais menino, tem que comer. Vamos falar um bom, depois conserta ali, tá? Quantos cozinharam canela de boi no feijão? Opa, coisa boa. Depois pegavam o martelo e batiam na canela para tirar o quê? O tutano. E daquele tutano fazia o pião. E você viu algum velho morrer doente? Porque comia tutano. Crente que só quer mentir, irmão, não filma. Tem que comer tutano, tem que comer carne de osso. Eu lembro, o pai tinha uma madeirinha, tirava a canela de boi no feijão e batia, fazia aquela banha no bolo do rosa, no prato, jogava uma farinha por cima com o feijão e ó. E é bom. A gente nem conhece mais isso, mas é gostoso. Eu ainda faço umas aberturas quando eu cozinho um negócio de ferroado no corpo, eu vou lá e tiro. Hoje nós estamos tudo live, tudo faz mal. O pão, o torreio não faz mal, o salão não faz mal, o queijo não faz mal, o queijo não faz mal. Antigamente, não tinha nada, a água não cai der, a canega não cai der. Aleluia. A sábado, o pão da flor da varadeira, e ninguém morreu. Crente tem que comer coisas fortes. Chega de passar a mão de cabeça de um crente velho. Crente que está, ah, cheio de dodoi. O único dodoi que o crente tem, irmão, é de perder a salvação. No mais, tem que levar tudo no joelho. Se alguém quer orar, nós vamos orar com você. Como vocês podem cantar o louvor abençoado. Tá? Não tem problema nenhum. E não me tenha com bravo, me tenha com amado. Na casa de Deus, na verdade, hoje. Na casa de Deus, está bem, bem certinho. Você quer ou você me sou? Não é o irmão. Eu estava querendo fazer uma reunião de sábado, mas os meus irmãos vieram aqui, eu ia falar com eles. Fazer um sábado à noite, mas eu vou deixar para mais a frente. Eu me rei, vamos falar sobre os nossos irmãos. Vamos orar? Levanta a sua mão. Vamos orar? Está para poder orar? Orar assim. Paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos. Teu particular com Deus agora. Aleluia. A nossa família apresenta para ele as suas necessidades. Querido Deus, estamos aqui reunidos, Pai. Aprendendo da Tua Palavra, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, a nossa fragilidade, as nossas limitações, as nossas lutas do dia a dia. Aquele que o nosso adversário coloca no nosso caminho, aquilo que ele tenta, o teu povo, para desfiar, Senhor, da Tua presença. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite, Senhor, para falar conosco, para mostrar para nós, Senhor, que o Senhor está preocupado por nós, que o Senhor quer o melhor de nós. Que o Senhor quer a comunhão por nós, Senhor, que o Senhor quer a Tua presença junto conosco, Pai. Que nessa noite, Senhor, possamos meditar, Senhor, olhar para a nossa vida. Vira aqui, Senhor, que o Senhor quer a Tua presença junto conosco, Pai. E nos ajuda, meu Deus, a nos corrigirmos. Se estamos tomando o caminho errado, nos mostra o caminho certo. Se há pensamentos em nossa mente que não procedem daqui, venha limpar, venha purificar nessa noite. Ajuda o teu povo a não errar o alvo, a cada um que aqui está nessa noite, Pai. Que venha, meu Deus, a crescer o temor no seu coração, para continuar nós te servindo com temor e tremor. Obediente a Tua palavra, Senhor, porque queremos morar contigo eternamente, Pai. Te agradecemos pelo Teu grande amor e por amor e misericórdia para conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que dê-lhe por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém. O que dê-lhe por Ele, O que dê-lhe por Ele, são todas as coisas. Amém. 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 Amém.